Preto Velho Preto Velho hoje é mensageiro do Senhor Até hoje Preto Velho está em atividade Nos rituais religiosos espalha felicidade Preto Velho quando vem em seu conga trabalhar Nos traz mensagem do mestre para os irmãos doutrinar Ensina ricos e pobres que somos todos iguais Na balança do pecado não passa quem pesar mais Até hoje Preto Velho está em atividade Nos rituais religiosos espalha felicidade